Em 2015, pesquisadores que trabalhavam em um sítio arqueológico de Belsland, Dinamarca, encontraram mais de duas mil pequenas espirais de ouro. A descoberta despertou a curiosidade em todos, sobre do que se tratava e para o que serviam essas espirais. Belsland fica na Zelândia, a grande ilha que fica entre a Dinamarca continental e a Suécia. A região é um grande sítio arqueológico dinamarquês, uma vez que tem servido como um ponto de conexão entre milhares de anos, juntando descobertas recentes tão diversas como joias e fortalezas vikings de mil anos de idade. A descoberta constante de ouro ao redor da área tem estimulado escavações, incluindo algumas mais completas como essa do Museu Nacional. Em uma dessas escavações, os pesquisadores encontraram milhares de fios de ouro em espiral, cada uma com cerca de uma polegada de comprimento, que juntos somam mais de 200 gramas de ouro maciço. Enterrados em uma caixa de madeira forrada de pele que há muito tempo já se desintegrou, ninguém está muito certo de como esses minúsculos fios foram realmente utilizados e para o que serviam. A descoberta foi datada em 900 a.C. O museu chama de pequeno mistério em seu comunicado de imprensa. A descoberta estimulou uma enorme quantidade de interesse público. Afinal, quem não ama um bom mistério envolvendo enormes quantidades de ouro enterradas há milhares de anos para fins desconhecidos? Deixe aí nos comentários o que você acredita que seja isso e qual a sua utilidade. Outra descoberta interessante foi a de David Howley. Depois de guardar uma misteriosa rocha por anos, esperando encontrar ouro dentro dela, o australiano finalmente descobriu que tinha algo muito mais valioso em suas mãos. Pooley descobriu o objeto em 2015. Ele tinha um bom motivo para pensar que a rocha continha ouro. Ela foi encontrada utilizando um detector de metal no Marybond Regional Park, um parque próximo a Melbourne, na Austrália. Parte da região de Godfield na qual ocorreu a Corrida do Ouro Australiana no século XIX. De volta para casa, Pooley tentou de tudo para abrir essa pedra. Com uma serra, uma rebarbadora, uma broca, uma marreta e até mesmo com um banho de ácido. Mas nada foi capaz de abrir a pedra. Anos se passaram e sem obter nenhum sucesso, Mas ainda intrigado, Pooley decidiu levar a pedra ao museu de Melbourne. Foi quando o geólogo Damon Harry, surpreso, confirmou que se tratava de algo muito raro. Descobrir uma rocha dessas é certamente muito mais difícil do que encontrar uma pepita de ouro. Em 37 anos, trabalhando no museu e examinando milhares de rochas, Henry disse que somente duas vezes pôde confirmar a presença de um meteorito, sendo o de Hulli um deles. A rocha tem 17 quilos. Henry utilizou uma serra específica para cortar diamantes a fim de fatiá-la e examinar sua composição. Uma vez que possui uma alta porcentagem de ferro, foi classificada sendo como um condrito. Uma análise por datação de carbono indicou que o meteorito chegou na Terra por volta de mil anos atrás, mas sua formação no espaço pode ter sido aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. O valor estimado é de mais de 20 mil dólares, tratando-se de um condrito comum, H5. E aí, curtiu o vídeo? Inscreva-se para receber os próximos vídeos. Eu fico por aqui. Tchau.